O meu ciúme é que me faz andar sofrendo assim É ingrata, eu sei meu bem que queres me dar bem O meu ciúme é que me faz andar sofrendo assim O que tu queres é carinho É ingrata, eu sei meu bem que queres me dar bem Sem teu amor, oh mulher vencida Sinto ir e morrer, tô passando a vida O seu ciúme é que me faz andar sofrendo assim O meu ciúme é que me faz andar sofrendo assim Sem teu amor, oh mulher vencida Sinto ir e morrer, tô passando a vida O seu ciúme é que me faz andar sofrendo assim O meu ciúme é que me faz andar sofrendo assim O meu ciúme é que me faz andar sofrendo assim O meu ciúme é que me faz andar sofrendo assim Estás falando sozinho O seu ciúme é que me faz andar sofrendo assim O meu ciúme é que me faz andar sofrendo assim Eu só quero é nota É ingrata, eu sei meu bem que queres me dar bem Que tanta vida que hei de fazer Por sua ingratidão eu sei que vou sofrer Com seus ciúmes de mal no braço Onde o meu encanto não me deixe esvadecer Que tanta vida que hei de fazer Por sua ingratidão eu sei que vou sofrer Com seus ciúmes de mal no braço Onde o meu encanto não me deixe esvadecer